Boas Novas, CEADAM, Faculdade Boas Novas, Instituto de Educação Boas Novas, DEMBADAM e Igreja Evangélica, Assembleia de Deus no Amazonas. Olá, estamos com você mais um dia com a Palavra de Deus. Este é o programa da Palavra, o programa Abrindo as Escrituras, Abrindo a Bíblia. E eu sei que hoje o Espírito Santo, autor desta Palavra, vai falar ao teu coração. Porque é isso que Ele faz. Quando nós paramos um pouco o nosso tempo, o nosso dia, você que está aqui nesta manhã ao vivo comigo, dê uma paradinha para ouvir aquilo que Deus tem para você, através da Palavra Dele. Então Ele vai, com certeza, falar ao teu coração. Nosso tema hoje está em Lucas, no capítulo 1º, é o versículo 45, aonde fala, bem-aventurado é aquele que crê. Ele está falando para ali Maria, dizendo, bem-aventurada a que creu. Mas hoje nós vamos também falar para você essa Boas Novas. E dependendo da tua reação, da tua fé, você vai ser abençoada, abençoada, porque tudo é possível, tudo, tudo é possível, se você simplesmente crer. Temos que ter fé e crer em Deus, para que o milagre venha a acontecer nas nossas vidas. Então hoje, esse tema é muito tremendo, tudo é possível, bem-aventurado o que crê. E hoje você é essa pessoa bem-aventurada, porque você está ligada no canal de Jesus. Amém? Nós estamos hoje muito felizes de estarmos aqui e chegando até você. Nós estamos aqui hoje porque este programa é um oferecimento da Faculdade Boas Novas. Uma faculdade de excelência, uma faculdade que prima em bons cursos e excelentes mestres. Está aí na tua tela o contato da Faculdade Boas Novas e também o número de telefone para você conhecer um pouquinho mais e falar com alguém e obter maiores informações, tá bom? Este programa também é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. O Iadã é uma igreja atuante, forte, não somente aqui no Estado, na cidade, no Brasil, mas uma igreja visionária, missionária também. Amém? E nós estamos aqui hoje como um pequeno bracinho, uma pequena extensão desta igreja que nos dá o suporte e que nos abençoa. E também nós estamos aqui pela graça de Deus e pelos nossos mantenedores, pelos nossos abençoadores. Você que está aí abençoando esta obra, eu quero dizer para você, você faz parte deste ministério, você é que oferece também este programa pelas suas ofertas voluntárias, você é semeador. Então este programa também é um oferecimento dos nossos semeadores. Eu diria o mais importante aqui de todos, é você que investe nesta obra. Deus te abençoe, Deus lhe recompense, você que tem semeado especificamente aqui no Ministério Abrindo a Bíblia, o Senhor tem visto o teu labor, tem visto o teu sacrifício e não é em vão. Quando você investe na obra dele, haverá grande retorno na tua vida. Amém? Este programa também é um oferecimento da IEPN, que é um Instituto de Educação Boas Novas, uma escola tremenda para os nossos filhos. É um lugar onde é incutido valores e também informação e uma boa educação também. No final deste programa nós vamos orar com você. Então eu já te convido agora a você pegar o telefone e ligar para nós, tem um telefone bem aí na tua tela e você vai poder já ligar de agora, de já. Não espera até o final do programa não. Comece a ligar e coloque ali para as nossas atendentes o teu pedido e elas vão trazer aqui. E aqui no estúdio nós estaremos levantando um clamor, orando pela tua causa e orando por aquilo que está talvez trazendo perplexidade ao teu coração. Eu gostaria hoje de dizer algo para você. Para isto Jesus veio. Ele veio para destruir as obras do diabo. O diabo tinha muita coisa. Ele estava ali com, na realidade, estávamos fadados à perdição. Mas Jesus veio para nos tirar das mãos do inimigo e destruir também as obras, o trabalho, o esforço, as coisas que o inimigo tem feito. Satanás, o trabalho dele. Jesus veio destruir, veio desfazer. 1 João 3,8. Tremenda essa passagem. Eu gostaria que você entendesse isso. Porque isso vai fortalecer a tua fé para você crer. Porque hoje estamos falando sobre isso. Bem-aventurado o que crê. E você é essa pessoa hoje. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. E eu aguardo você, tá bom? Não saia daí. Nós vamos agora, daqui a pouco, já entrar na passagem. Você já pode abrir em Lucas, no capítulo 1. Nós estaremos falando ali do versículo 37 e o versículo 45. Até essa passagem, para que você possa hoje ser edificada, edificado na palavra. Tá bom? Eu vou rapidinho. E daqui a pouco mais eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.